Doutora Deise, eu gostaria de conversar com você sobre a alimentação saudável. Gordura trans, o que é, por que faz mal ou faz bem, sendo que nós temos aí 40 países que tem leis para eliminar a gordura trans de alimentos. A gordura trans é um tipo de gordura, né, do próprio alimento, mas a indústria também pode adicionar nos alimentos industrializados, até como meio de conservação. É uma gordura que tem mais afinidade para formar placas lá dentro das nossas veias. E isso, em excesso, é muito prejudicial para a nossa saúde e para a saúde das nossas crianças. A alimentação das crianças, já que a senhora falou já nas crianças, é um consumo de ultraprocessados imenso, né? No Brasil, 80% das crianças consomem ultraprocessados com frequência, que são os miojos, são os biscoitos, sucos de caixinha. Como fazer com essas crianças que comem esses alimentos, que fazem uso desses alimentos ultraprocessados? Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. E, em função disso, mais de 60% das nossas crianças estão em estado de sobrepeso, ou seja, estão com peso acima do ideal. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que a indústria produz, que vêm com sabor artificial, cor artificial, muito sódio, gluconato monossódicos e temperos que são adicionados para dar sabor ali para aquele alimento. Só que, infelizmente, a junção de todos esses traz algumas consequências para o organismo infantil e do adulto também. Para ajudar essas crianças a melhorar, e a melhor fase é a fase inicial, é a fase infantil, para que a gente possa educar melhor as nossas crianças, é trocar esses alimentos por alimentos mais caseiros, alimentos que são preparados em casa, e alimentos mais naturais, como as frutas, as verduras. Quando a gente vai buscar no supermercado um alimento que já vem pronto, quanto mais tempo de prateleira ele dura, quanto mais tempo de validade ele tem, mais aditivos ele vai ter na sua composição. Então, teoricamente, o ideal é a gente sair fora dessas escolhas e estar procurando alimentos que são mais caseiros, com menos aditivos, no caso. Então, sempre que for... Por exemplo, os sucos. Ao invés de um suco de caixinha, um suco de pozinho, que é cheio de corante, de açúcar, preparar um suco em casa, com frutas naturais. Gelatina, por exemplo, que é muito consumido para as crianças, na fase infantil. Preparar uma gelatina incolor com suco natural, você tem uma opção mais saudável. E ao invés de doces, jujubas, balas, que são os piores, que são aqueles que têm muitos corantes, que têm muito açúcar, oferecer frutas, oferecer frutas picadas em formatos diferentes, vitaminas, shakes, mousses. Então, tem várias preparações que são simples, que são baratas, mas que podem trazer muita qualidade para a refeição da criança e também dos adultos. Doutora Deise, com a pandemia, a alta da inflação e o consequente aumento dos preços dos alimentos, as pessoas estão preferindo agora os adultos, consumir os úteras processados. O que falar para esses adultos também? Porque, diante desse cenário, dicas de alimentação saudável para que o consumidor possa driblar os preços altos e manter essa alimentação nutritiva. Infelizmente, todos os alimentos, de uma forma geral, teve um aumento no seu valor. E isso trouxe para nós, para os consumidores, opções de escolhas mais baratas. E os industrializados, os embutidos, acabam sendo uma das primeiras opções. Então, vamos pensar o seguinte, salsichas, presuntos, mortadelas, esses embutidos, que são ricos em gordura trans, que a gente já falou no início da entrevista, mas também em sódio e gluconato monossódico. Vamos substituir por ovos, por frango, por feijão, que também é uma boa proteína vegetal, que são mais baratos, são mais nutritivos, são simples no preparo. Exemplo de opções. Hoje em dia, a carne vermelha vem com um preço mais alto. Então, nem todos os dias é possível ter carne vermelha no nosso cardápio. A opção para substituição seria o frango, que é uma carne branca, mais magra e com preço melhor. Os ovos também entram como opção de proteína para complementar. Queijos também podem ser uma opção para complementar. E as sementes, as oleaginosas, feijão, ervilha, são boas opções para complementar e enriquecer as nossas refeições. Na verdade, a gente não precisa de alimentos caros, a gente precisa de refeições simples e variadas. Arrozinho com feijão, uma fonte de proteína, mais vegetais e legumes, folhas, couve, alface, tomate. Simplifica, tanto no preparo, mas quanto no custo também. Ótimo. Doutora Deise, para a gente finalizar, com certeza, uma boa alimentação faz com que as pessoas fiquem bem melhores, vivam bem melhores, reflete em tudo na sua vida, não é mesmo? E a nutrição é linda e o poder dos alimentos no nosso corpo é mais magnífico ainda. Eu falo uma frase que Deus foi muito perfeito na nossa criação. Ele colocou tudo à nossa disposição, ele preparou tudo na natureza. Então, nós temos na natureza tudo aquilo que a gente precisa para saciar e para nutrir o nosso corpo. Um corpo bem nutrido, quando eu digo bem nutrido, com os nutrientes necessários, né? Ao longo do dia, com as refeições bem distribuídas, longe desses industrializados, é um corpo que trabalha melhor, tem mais nível de concentração, tem mais disposição, o sono fica um sono de mais qualidade, o intestino funciona bem, né? O xixi sai mais clarinho e tudo vai funcionar melhor e fluir melhor. A regeneração das nossas células também depende disso, ou seja, para evitar o nosso envelhecimento, o envelhecimento das nossas células e o aparecimento de doenças, a gente precisa nutrir e olhar com mais carinho aquilo que a gente coloca no prato, nas nossas refeições do dia a dia. Tenho um enorme prazer de compartilhar um pouquinho do que eu sei com toda a população. Estou à disposição de todos, inclusive dos ouvintes. É um prazer falar com vocês e qualquer dúvida, estou aqui. Tchau, tchau.